Olá pessoal, hoje eu vou abrir aqui 5 volumes da Eumi e eu vou começar por esse daqui, deve ser algum material para divulgação. É um champuzão, um totem. Aqui a gente tem bastante sachê da shampoo e condicionador, necessaire, já caiu um monte aqui, e aqui tem uns champuzinhos falando da marca e falando acho que de cada shampoo, uns flyers e camisetas também, já mostrei no vídeo anteriores as camisetas. Aqui tem shampoo, não condicionador, pós-química da tampinha roxa, máscara pós-química também da tampinha roxa, essa daqui da tampa lilás é máscara força e crescimento, essa máscara aqui hidratação da tampa azul e da tampa verde crespos e cacheados, o meu cabelo é esse aqui. Aqui é ativador de cachos 4ABC, cabelos crespos e cacheados, aqui condicionador força e crescimento, living, living, hidratação, shampoo, shampoo, matizador, shampoo, pós-química, e shampoo força e crescimento. Aqui, shampoo, cabelos crespos e cacheados, cabelos crespos e cacheados, condicionador reconstrução, shampoo, reconstrução, condicionador de hidratação, e aqui condicionador cabelos crespos e cacheados. Aqui, cabelos lisos, condicionador, hidratação, shampoo, cabelos lisos, shampoo, e a última aqui é a máscara reconstrução, que é a vermelha. Então é isso daí gente, beijo para vocês e até o próximo.